Abertura 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 Trabalhar, tchum tchum de maldade, eu quero ouvir você vender Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai, vai Esse sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Com o quente do que eu guardo, vem de lá em Belandré Com o cheiro de bom, me toca e já me vai enlouquecer Já me vai enlouquecer Pode calar, pode foco, pra mim tanto faz Eu gosto quando se calcou, cada vez eu quero Vai, cada vez eu quero Vai, o risco, água e fogo, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero Vai, cada vez eu quero Vai, cada vez eu quero